E aí pessoal, beleza? Hunters Alpha na área, bora fazer um método solo, fácil e rápido para subir de nível? Bora lá então pessoal, esse método de RP infinito totalmente solo, ele serve para todo mundo, mas se você é iniciante e está começando agora, ou está com personagem novo, vai ser muito bom, porque você não precisa ter absolutamente nada, eu recomendo vocês fazerem esse método em sala apenas por convite, porque sala apenas por convite é mais tranquilo, ninguém vai ficar atrapalhando você. Eu quero aproveitar e pedir para vocês aquela força no canal, se você gosta do canal HuntersClan, dá like nesse vídeo e por favor compartilhe, porque você vai estar ajudando muito. Se possível, comente também. Outra coisa, entre no grupo do Telegram, o grupo do Telegram, nós temos dois grupos, um é exclusivo para membros do clube no YouTube e o outro que está na descrição desse vídeo, é um grupo liberado, entre no grupo para fazer amigos, para receber informações importantes de glitz, o que está funcionando, o que não está funcionando, o que tem risco, o que não tem. E não esqueça, assim que chegar no grupo, porque ele está livre e liberado para você entrar, através do link que está na descrição, mantenha o respeito, leia a mensagem fixa, para que você possa aproveitar o grupo dentro das regras. Pessoal, é o seguinte, eu já trouxe esse vídeo aqui no canal e ele continua funcionando, então vou passar de novo o passo a passo para vocês. E é bem simples mesmo, você vai precisar ir lá na região do presídio, porque você vai entrar no presídio utilizando um carro de rua ou um veículo pessoal seu, você não perde o seu veículo pessoal. E você vai entrar no presídio, vai passar a primeira cancela, vai abrir o portão, quando você passar pela segunda cancela, vai dar quatro estrelas de polícia. Até aí, tranquilo, tudo bem. Passou. Quatro estrelinhas, você vira à direita e vai até a torre. Pessoal, esse método é muito fácil, dá para você ganhar aproximadamente 2.000 RP por minuto ou mais. Eu fiz um pouco devagar para explicar para vocês, mas se você for rápido, dá para ganhar muito mais. Entra na torre. Principalmente se você é iniciante, você vai subir de level rápido. Chegando lá em cima, você vai no serviço criado pela Rockstar da Arena de Guerra. O primeiro serviço. Eita, sem querer, já coletei uma figurinha de ação. É a segunda, pelo jeito. Chegou aqui em cima, aperta o botão Options, e tem Online, Serviços. Jogar serviços criados pela Rockstar. O primeiro, Arena de Guerra. E o primeiro, Bomba Ball 1. Você vai até o lobby. Quando aparecer a opção para sair, você dá a bolinha para sair, e aí você vai ganhar 400 RP. O muito legal disso é que você vai aparecer na torre, pessoal. Aí é só repetir. Bolinha para sair. Às vezes, a primeira vez, não aparece para você aqui os 400 RP. Mas como eu vou fazer de novo, vocês vão ver que você vai realmente receber. Basta ir aqui na pontinha. Vai pegar de novo 4 estrelas. Aí, botão Options, GT Online, Serviços, Jogar serviços criados pela Rockstar. Arena de Guerra. Bomba Ball. Confirma. Olha como é rápido. Bolinha para sair. Assim que aparecer a opção. Confirma o alerta. Veja o meu RP. Mais 400 RP. Bora fazer de novo. Aparece na torre. Vai até a pontinha. Pega mais 4 estrelas de polícia. De novo. Aperta o botão Options. GT Online. Serviços. Jogar serviços criados pela Rockstar. Arena de Guerra. Bomba Ball. Vai até o Lobby. E assim por diante, pessoal. Dá para fazer acho que 3 mil RP por minuto. Ou mais, hein. Se você for rápido. Nossa. 5 vezes aqui já dá 2 mil RP. Top, né. Então, aproveite. Eu aproveito o quê? Já peço para vocês darem like no vídeo. Compartilharem com os amigos. E nas redes sociais. Beleza? Olha que top. Bora upar a conta. Subir de level super rápido. Super fácil. Quer fazer parte de algum comando do Hunters Clan? Os nomes oficiais de todos os comandos estão na descrição desse vídeo. O único comando restrito é o Hunters Clan Clube. Que faz parte de um dos benefícios para membros do clube no YouTube. Quer ser membro do clube no YouTube ainda hoje? Clique no botão ou no link que está na descrição. Seja membro. Para ver todos os benefícios e as condições. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado da dica do vídeo. Muito obrigado por terem assistido. Um grande abraço para vocês. E até mais, pessoal. Like no vídeo, hein? E até mais, galera. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti